Fala, galera! Vocês sabiam que o problema do desenvolvimento no aprendizado de vocês em Física pode ser problema, na verdade, na sua base em Matemática? Afinal, na Física, além de todos aqueles conceitos e denominações, você precisa desenvolver uma série de cálculos matemáticos, não é mesmo? Pensando nisso e querendo ajudar os alunos nessa realidade em que eles se encontram, que eles chegam na hora de estudar Física, a gente preparou, estamos preparando uma série de dicas para você dos conteúdos de Matemática mais importantes que você precisa saber para chegar em Física e detonar. Então, meu amigo, não sai daí, porque depois da vinheta, Xavier te explica. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Muito bem! Então, é claro que nesse momento você já percebeu que eu não sou o tio Kennedy, eu sou o professor Xavier, como eu já falei. Eu sou o professor de Matemática do canal Matemática em Foco, e agora eu faço parte da equipe Bioexplica. Estarei preparando, elaborando uma série de dicas para ajudar vocês no conteúdo de Matemática. O que vocês têm que saber de Matemática para mandar bem em Física? Pensando nisso, vamos preparar para vocês uma série de dicas, começando hoje com esse vídeo sobre potência de 10. Muito bem! Então, vamos ser bem objetivos. Falando da potência de 10, eu coloquei aqui para vocês um exercíciozinho no quadro que pede para você transformar, para você escrever cada item como uma potência de 10. Aí você vai falar assim, caraca, professor, pegou pesado. Não, a gente está indo direto ao ponto que você precisa. Em Física, você vai sempre precisar representar números muito grandes, como é o exemplo de 1 bilhão, ou números muito pequenos, como é o exemplo de 1 décimo de milésimo. E esses números você vai precisar representar eles utilizando as potências de base 10. E depois, também é claro, vai precisar da notação científica, que é o conteúdo da nossa próxima dica. Vamos lá! 1 bilhão. Como que eu represento 1 bilhão numa potência de base 10? Primeiramente, você vai escrever 1 bilhão da maneira que você conhece. Começando a escrever 1 mil, tem 3 zeros. Depois do mil, vem o milhão, mais 3 zeros. Depois do milhão, vem mais 3 zeros. Então, 1 bilhão tem um total de 9 zeros. É muito fácil. Esse tipo de número que começa com o algarismo 1 e depois só tem o algarismo 0, 10, 100, 1 milhão, 1 bilhão, são números muito fáceis de você representar como potência de base 10. Faz o quê? Você simplesmente escreve o 10 e a gente está falando de uma potência. Falta quem? O expoente. O expoente dessa potência sempre vai ser a quantidade de zeros do teu número. Quantos zeros eu tenho aqui? 9. Então, 1 bilhão corresponde à potência 10 elevado a 9. Tranquilo? Muito fácil. Então, sempre que você tiver esse tipo de número, é só contar os zeros e essa quantidade corresponde ao expoente. Mas no item B, 1 décimo. Ué, professor, 1 décimo? Como é que eu vou representar 1 décimo numa potência de base 10? Primeiro, você começa representando o que você conhece. 1 décimo é uma fração. Seria a fração 1 sobre 10. Beleza? Se você não lembra, está lembrando agora. 1 décimo é a fração 1 sobre 10. Agora, qual é o expoente desse 10? Falando de potência, lembrando de potência. Olhou para o 10, não tem expoente? O expoente ali é o número 1. O que você vai precisar? Você vai precisar aplicar uma propriedade de potência. A gente vai inverter essa fração. Quando eu inverto, está certo esse português? Calma aí. Quando eu, depois que eu inverter esta fração, o 10 vai subir. Está certo? Quando o 10 sobe, ele troca de posição, automaticamente o expoente troca de sinal. Então, esse 1 passa a ser menos 1. Beleza? Então, 1 décimo é o mesmo que 10 elevado a menos 1. 1 décimo de milésimo. Caraca, professor! Agora você pegou pesado mesmo. 1 décimo de milésimo, eu não faço a máxima ideia como que eu vou fazer. Não é nem a mínima, né? É a máxima ideia como que eu vou fazer. Primeiro, você vai escrever pelo que você conhece, utilizando a fração. 1 décimo é 1 sobre 10. Já escrevemos aqui. D milésimo. Esse D em matemática sempre é vezes. Milésimo. Como é que eu represento milésimo? É 1 sobre 1.000. Já está ali falando. 1 milésimo é 1 sobre 1.000. Multiplicação de frações. Multiplicação muito tranquila. Você multiplica em cima e multiplica embaixo. 1 vezes 1, que vai dar 1. Beleza? 10 vezes 1.000, que vai dar 10.000. Então, esse é o primeiro passo. Legal? O que você vai fazer? Você vai transformar agora o 10.000 numa potência de 10, que você já sabe. Quantos zeros tem aqui? 4. Então, se o 10.000 tem 4 zeros, qual é a potência de 10 que vai representar ele? É o 10 elevado a 4. Observe que a gente chegou agora na mesma situação do 1 sobre 10. Eu tenho 1 sobre 10 elevado a 4. Vou aplicar a propriedade de potência. Simplesmente inverte a fração. O 10 sobe. O que acontece com os seus expoentes? Inverte o sinal. O 4 passa a ser menos 4. Legal? 1 trilhão. Para melhorar, vamos fazer de cabeça. 1 trilhão. Quantos zeros tem 1 trilhão? 1 bilhão tem 9. Segue a sequência. 3, 6, 9. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. 4 vezes 3, um total de 12 zeros. Mas se 1 trilhão tem 12 zeros, qual é a potência de 10 que representa ele? É o 10 elevado a 12. E 100.000, para fechar, depois de todos esses itens, o 100.000 já é fácil para você. Quantos zeros tem os 100.000? Está com dificuldade? Escreve o 100 mil com calma. 100 mil. Para, observa e pensa. 100 mil tem quantos zeros? 5. Potência de 10 que representa esse 100 mil é exatamente o 10 elevado a 5. Que beleza, que beleza. Olha só que aula, que dica importantíssima para você. Você vai precisar muito desse conteúdo em física e a gente tem certeza que essa aula vai te ajudar muito. Se você quiser receber mais conteúdo relacionado a esse assunto, potência de 10, aulas completas, listas de exercícios e muito mais, é só você acessar o site do Bio Explica. E se você quiser acessar outros conteúdos de matemática, você também pode acessar o meu canal, Matemática em Foco. Tranquilo? Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.